A CIDADE NO BRASIL A Luta por Liberdade O apoio de vocês chega um momento crucial para a LN Vamos intensificar as ações armadas com assaltos a bancos e ataques às forças da ditadura Vocês sabem o perigo que estão ocorrendo? Esgotadas todas as possibilidades, é legítimo o uso da violência Aquele senhor ali no canto, com um gravador na mão, é polícia do DOPS Você é um comunista desgraçado que usa batina e o nome de Deus para pregar desordem Vários companheiros caíram, estão sendo muito torturados E foram batizados nos porões do poder A que organização política você pertence? Pertence à igreja Vamos abrir o pico, padre, comunista Os dois estão aqui comigo Eles estão rezando o Pai Nosso Você agora vai conhecer a sua porção do inferno? Que eu gosto muito de você Eu sou dominicano Mas e daí? Eu sou japonesa Fri Beto que está preso Foi o amor por nosso povo e a luta por justiça que nos aproximou e nos uniu Beija a mão do papa, beija Cadê o maringueiro a porra? Ferirá o homem impetuoso com uma ordem de sua boca E com o sopro de seus lábios fará morrer o ímpio Você é muito respeitado entre os exilados Todos querem te conhecer Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto